Olá, Desenvolvendo! Tudo bem com você? Desenvolvendo! No vídeo de hoje, iremos para o 12º episódio da série Compartilhando Experiências e Aprendizados do Estágio de Observação 1 do curso de Psicologia. E seguindo o cromograma do nosso estágio, hoje iremos falar um pouquinho sobre a potência terapêutica dos agentes comunitários de saúde. Então, Desenvolvendo! Sem mais enrolação, já deixa o seu like, já se inscreva, já compartilha esse vídeo aí com mais e mais pessoas para que esse conteúdo possa alcançar inúmeras e outras pessoas. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Desenvolvendo! O livro Clínica Peripatética, que é um livro que usamos como base no nosso estágio de observação 1, traz um relato e eu achei muito importante compartilhar aqui com vocês. Uma agente comunitária da saúde foi visitar uma casa e foi recebida por uma mulher que parecia estar muito angustiada, aflita, perturbada. A agente percebeu que na mesa estava sendo servido o veneno de rato e, indignada, perguntou para a mulher o porquê daquilo. A mulher contou que seu marido estava morto, ela estava desempregada e ela tinha quatro crianças para sustentar, mas não tinha o que oferecer para eles, não tinha comida, não tinha nada. E aí, a mulher terminou o seu relato se perguntando para a gente o que eu vou fazer com essas quatro crianças, sendo uma delas deficiente. A agente recolheu todos os venenos, pediu para uma vizinha tomar conta dessa mulher e a agente voltou para a unidade de saúde em busca de uma solução. Ficando até a unidade, a agente procurou por um médico e, ao encontrá-lo, ela relatou tudo o que ela havia presenciado na casa dessa mulher. O médico respondeu da seguinte maneira, que ele não tinha experiência com a psiquiatria e que ela procurasse por outros profissionais. A agente procurou por inúmeros outros profissionais, inclusive recorreu ao conselho tutelar, mas não obteve resposta. Até que um educador de uma determinada política pública aceitou ir na casa dessa mulher com a agente. Chegando lá, ele orientou a agente buscar uma ordem para a interação daquela mulher e que ele iria se comprometer em achar um abrigo para as crianças. A agente, indignada, respondeu que aquilo não era o que ela havia aprendido nas suas capacitações e sugeriu que o educador fosse embora e que ela mesma iria resolver buscar soluções para aquela situação daquela mulher, daquela família. A agente recorreu a alguns supermercados e um deles ofereceu doar cesta básica para essa mulher para essa família durante dois anos. Não bastando, a agente também auxiliou essa mulher a encontrar o emprego. Então, essa é uma das situações que o livro traz de contribuição que os agentes comunitários de saúde têm trazido para a população brasileira. Principalmente para aquele público que está desassistido pelo governo, principalmente para aquele público que vivem à margem da sociedade. O livro compartilha algumas posições de alguns médicos e entre outros especialistas da área da saúde que discordam da atuação dos agentes. Os agentes comunitários da saúde, eles estão inseridos no PSF, Programa de Saúde da Família, que tem a finalidade de atender prioritariamente as pessoas, as famílias mais difíceis. Isto é, os que não vão à consulta, os que não solicitam ajuda, os que mais necessitam e não necessariamente os que mais demandam. A ação dos agentes comunitários de saúde, quando operada em singular parceria com os outros membros da organização sanitária, tornam esta relação uma arma fundamental para fazer funcionar essa máquina de produzir saúde e saúde mental. Pois eles vão até a casa desses sujeitos, dessas pessoas que realmente necessitam com a finalidade de conhecer as suas histórias, de propor possibilidades, de levar informação. muitas pessoas confundem ou irão confundir após o relato da mulher viúva como se os agentes, as suas ações fossem embasadas na caridade, quando na verdade não é isso. Os agentes vão atrás do sujeito, das pessoas que não têm informação, que estão com a sua autoestima, com o seu desejo de viver soterrado e por isso necessitam que o cuidado vá até ele. E essa busca ativa é uma estratégia do PSF, que é uma política pública. Então, se é uma política pública, é um direito. Dessa forma, os agentes comunitários, eles não atuam sobre a caridade. E sim, com possibilidades, estratégias que visam garantir a saúde e também estimular e incentivar a autonomia desse sujeito, dessas pessoas. Por isso, a agente comunitária do relato da mulher viúva, ela não se contentou quando conseguiu cesta básica para essa família durante dois anos. Ela foi mais além, auxiliou essa mulher a encontrar um emprego para que essa não venha a se tornar dependente dos agentes e que ela, por conta própria, consiga encontrar soluções para os seus problemas dali em diante. Os agentes comunitários, eles contribuem para a construção do elo entre esse sujeito, essas pessoas, até os postos de saúde, para o CRAS, leva a informação onde essas pessoas podem encontrar ajuda para alguns problemas. Dessa forma, os agentes comunitários é uma das estratégias que as políticas públicas encontraram para combater a desnutrição, para agir na prevenção de algumas doenças. Então, não é caridade, e sim políticas públicas que se tratam do nosso direito. Vendo na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link de um documentário que compartilha, na essência, o que é e como é a atuação desses agentes comunitários. Desenvolvendo, era isso que eu separei para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que essa playlist de compartilhando experiências e aprendizados do estágio de observação 1 esteja contribuindo no seu desenvolvimento. Se isso estiver acontecendo, é sinal que o meu objetivo foi alcançado. Então, era isso. Desenvolvendo, se você gostou desse vídeo, se agregou valor, se contribuiu no seu desenvolvimento, não esqueça de valorizar o meu trabalho, curtindo, comentando e compartilhando e se inscrevendo, caso não seja inscrito. Do mais, um beijo da Francieli Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!